Nós já voltamos com a matéria sobre cuidados com a saúde do homem. Nós estamos em novembro azul e geralmente os homens não têm esse cuidado de estar indo ao médico regularmente, olhando a sua saúde. E essa campanha de novembro é justamente para lembrá-los que isso é de suma importância. Confere aí. Do século passado até os dias de hoje, a tecnologia evoluiu de maneira surpreendente. Desde a descoberta do antibiótico até os meios tradicionais que já utilizam cirurgias com o uso da inteligência artificial, o que não faltam são recursos para tratamentos de saúde. O problema é que se de um lado a tecnologia avançou, do outro a mentalidade de muitas pessoas ainda estão analógicas. Ou seja, muitos não se preocupam com os cuidados da própria saúde. E o público predominantemente neste sentido é o masculino. Enquanto as meninas fazem naturalmente a transição do pediatra para o ginecologista, a maioria dos meninos não seguem o tratamento médico ao deixar a faixa etária infantil. E isso se torna uma bola de neve, acumulando anos e até mesmo décadas de gerações de homens que não realizam exames médicos de maneira periódica. Eu acho interessante, a gente vai tomar essa consciência mais tarde como pessoa. As mulheres têm essa consciência mais cedo do que a gente, a gente percebe. Elas logo de pequena, assim, saem do pediatra, já vão começar com o ginecologista. E nós homens, a gente sai do pediatra e não tem para onde ir. Então, o interessante é procurar um médico com vivência nessa parte de saúde masculina. E o que a gente faz? Mesmo que ele não tenha nada. Mas uma vez por ano, fazer um check-up de todos os exames. Até como clínico geral, tem os exames de cada idade, mais ou menos. Até orientações é interessante levar. A gente sabe que é uma população que tem a cultura de negligenciar a saúde. A gente falou mais cedo da questão da mulher. A menina jovem, quando ela menstrua, ela deixa de ir no pediatra. A mãe a leva no ginecologista e ela passa a ter esse médico que vai ser a referência dela durante a vida. E o homem fica sem médico, ele não faz exames preventivos. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa levar para a população a informação de que o urologista é o médico do homem. O urologista é aquele homem que trata de infertilidade. Quando o casal está quer cuidar, o fator masculino, quem cuida é o urologista. Da pandemia para cá, isso ficou mais evidente. A gente tem uma incidência muito grande de depressão, de transtorno, de ansiedade, que é subdiagnosticado. Não que o urologista vai tratar. Mas se ele conseguir ser a ponte entre aquele paciente que precisa de ajuda, quebrar o preconceito e indicar ele para um profissional específico, a gente consegue melhorar demais a qualidade de vida desse homem. O urologista é o médico que trata dos problemas do trato urinário e que opera os problemas do trato urinário. Avalia rim, avalia ureter, que é o canal que liga o rim e a bexiga. Avalia a bexiga, o funcionamento, os problemas da bexiga, o câncer da bexiga, é o urologista que trata. A próstata que fica logo embaixo. A uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga através da próstata, até lá na saída. O pênis, problemas do pênis, é o urologista que trata. Os testículos, isso tudo é a nossa área de atuação anatomicamente falando. Nas ruas, perguntamos aos homens se eles se preocupam com os cuidados com a saúde. Como é que o senhor faz para poder manter a saúde o dia? Alimentação, exercício físico em primeiro lugar e manter a dieta. Tenho 64 anos e graças a Deus estou bem, de saúde e não sinto nada. Eu sou um cara que fui criado nos tempos antigos. A minha comida sempre é na banha de porco mesmo. Nós temos fazenda, temos tudo. O arroz e feijão é tradicional, é banha de porco. Então é alimentação saudável. Alimento três vezes por dia. Comida natural, essas bobeiras, sanduíches, trem, zero. É comida mesmo. Hoje, o principal é atividade física. Tentando conciliar uma caminhadinha com o dia a dia, coisa que não é fácil, mas que a gente sempre tem tentado fazer. O check-up completo, cardiologista, o exame de sangue, tudo completo. E pelo menos uma vez ao ano. Para a gente ter uma qualidade de vida boa, a gente tem que trabalhar a prevenção. Eu acho que é um dos principais pontos hoje a se bater mesmo, é prevenção. Durante a juventude, Roberto não era de ir regularmente ao médico. A princípio, não. Normal, levava a vida de forma normal. A partir dos 30 anos, aí comecei a fazer exames, porque teve um caso na minha família, meu pai. Aí passei a ter uma periodicidade maior de fazer, prestar atenção relacionada à próstata, principalmente. A partir daí, o funcionário público começou a se atentar para a importância dos exames. Mas nesse período, ele ainda não manteve a regularidade. Deixava, acho que a coisa aconteceu um pouco, mas as coisas vão evoluindo, não é? O governo federal, para quem eu trabalho, ele tem essa questão de cuidar da saúde. A gente faz os exames até gratuitamente. Então, sangue para saber, diabetes, PSA também fazia, enfim, urina. Aí, a partir dessa idade de 130, eu posso falar que durante um período, não digo também todo ano, um ano sim, o outro não. Ah, a cada dois anos, a cada três anos, sim, fazia. Aí passei a me preocupar mais com isso. Hoje em dia, Roberto se importa com hábitos saudáveis. Eu creio que na estatística geral, não relacionado a exame, mas me considero uma pessoa saudável. Eu sempre me preocupei muito com a minha alimentação. Eu não sou de comer coisas gordurosas. Nunca fui de refrigerante. Consumo muito raramente. Eu preciso estar com muita vontade. Eu sou de água e do suco. Carne, carnes magras. E eu nem pensava muito em saúde. É uma questão do meu paladar, que acabou atingindo a minha saúde. Eu sei. Mas, por exemplo, eu não gosto de coisas muito artificiais. Eu não gosto de maionese, eu não gosto de ketchup. Eu não consumo. Então, eu não consumi. Então, isso me ajudou, talvez, de alguma forma. Alimentação saudável, minimizar o estresse e fazer exercícios físicos. Tudo isso pode prevenir doenças e promover longevidade ao homem. Então, alimentação é um pilar importante. Atividade física. A gente, quando vai ficando mais velho, perde massa muscular. Então, atividade física regular é essencial para todas as pessoas. Não só os homens, as mulheres. Todo mundo deve fazer atividade física regular. Porque, na grande maioria das vezes, as atividades laborais, do dia a dia que a gente faz, elas não exigem tanto esforço físico. E fazer atividade física compensa isso aí. Há quase 30 anos, o Roberto se tornou um paciente exemplar no quesito de ir ao médico regularmente. Mas isso tem um motivo que daqui a pouco a gente te conta. Esse médico especialista em saúde masculina explica que o homem precisa ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. Eu acho que o primeiro ponto é que cada um tem que ter o seu médico de confiança. Quando ele vai no seu médico de confiança, vamos colocar o clínico geral, ele consegue fazer uma abrangência daquilo tudo. E quando o clínico geral não consegue, não é da área dele, ele começa a determinar. Agora é a tua hora de ir ao cardiologista. É a tua hora de procurar um endocrinologista. Mas para aquela primeira detecção geral de doença, eu acho que o primeiro passo. Nos mais velhos ou terceira idade, aí já tem o geriatra. O médico com vivência em saúde masculina, não sexualidade. A saúde de forma masculina é muito importante. Esse encaixe desse médico nesse período até você chegar no geriatra. O corpo emite alguns sinais que precisam ser levados em conta. E dependendo do caso, com auxílio médico. Pegando nesse viés de estresse, de excesso de trabalho, o homem, um dos primeiros sintomas, que ele não vai sentir a dor no peito, nada disso, porque aí já está no final, é o cansaço. Chegar em casa está cansado, chegar no final de semana está indisposto. Aí relaciona isso com o excesso de trabalho, principalmente nas grandes capitais. Aí não tem tempo de fazer nada como ele gostaria. Às vezes trabalha naquilo que não gosta. Essas cargas, querendo ou não, vão pesando no decorrer da vida. Quando então você começa a sentir esse tipo de situação, é na hora de procurar o médico? Outros sintomas, como as doenças, mas isso aí já chamam mais atenção. Por exemplo, o cara começa a perceber que ele não está enxergando direito. Ele já percebeu que tem alguma coisa. Então é melhor procurar o médico antes que ele perca a vista. Ele começa a sentir que não está ouvindo determinadas coisas. Hã? Hã? Está na hora de procurar o médico. Ele começa a sentir dores que ele não tinha antes. Dor na coluna, dor no quadril, dor no joelho. Está na hora de procurar o médico. Um problema que é pouco falado, mas que afeta muitos homens, é a andropausa. Existe um grupo de homens que, à medida que eles vão envelhecendo, os níveis de testosterona deles vão abaixando, abaixo dos níveis que a gente considera como normais. E isso associado a sintomas, né, perda de massa muscular, a diminuição da libido, diminuição da disposição, faz com que ele tenha esse problema de saúde e que a gente precisa ajudar com reposição de testosterona e tal, que deve ser feito com muito cuidado em homens selecionados. Isso não é todo mundo que vai ter esse problema, não é nem a maioria dos homens que vão ter esse problema. E eu estou falando isso tão enfaticamente porque isso esbarra num problema médico que a gente está tendo, que é o uso indiscriminado de hormônios sexuais, hormônios androgênicos, no caso a testosterona e seus derivados. Então, assim, existe um grupo pequeno de homens que vão sofrer com essa doença e eles precisam de ajuda porque eles vão piorar bastante a qualidade de vida se eles não fizerem a reposição hormonal. Um outro detalhe muito importante tem relação com a saúde mental, que muitos homens também não costumam se preocupar ou têm dificuldades em lidar com essa questão. É importante fazer o que eu chamo de uma preocupação completa, saúde física aliada à saúde mental. E a saúde mental você trata de que jeito? Como que você pode cuidar da sua saúde mental? Primeiro, percebendo os seus sentimentos, tendo um autocuidado com as questões que estão passando no seu psiquismo. O que você está sentindo? O que você está percebendo? Quando você está angustiado, você poder falar com uma outra pessoa, com um grupo de amigos. E aí os homens, acho que é mais difícil para eles falarem desses sentimentos numa roda de amigos, mas isso é fundamental, ter essa mudança de atitude. muitas vezes também piadinhas, as piadinhas que muitas vezes são faladas no meio são coisas que dificultam. Então devemos evitar muitas vezes piadas pejorativas que envolvam essa questão de sentimentos. Ou seja, começar a perceber a importância no meio masculino de falar do que está sentindo, de poder chorar quando tiver vontade. Isso tudo é cuidado com a sua saúde mental. E em outras situações, buscar a ajuda de um profissional. Da mesma forma que você busca o profissional para a saúde física, busque um profissional para cuidar da sua saúde mental. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra. São profissionais que estão preparados para auxiliar, para ajudar no processo da saúde mental. O Roberto encontrou algumas estratégias para ficar com a saúde mental em dia. Eu acho que leitura, enfim, fazer os hobbies, um tipo de esporte que você gosta, sei lá, andar de bicicleta, escutar música, se desligar mesmo do mundo do trabalho, do ambiente do trabalho, ou de conversas que não vai te trazer absolutamente nada. Eu acho que isso é uma forma de você estar cuidando da sua saúde mental. Creio que sim. Anualmente, em novembro, ocorre a campanha Novembro Azul, de conscientização sobre o câncer de próstata. É uma doença extremamente prevalente. Um em cada oito de nós homens vai ter câncer de próstata. Então, é uma doença que é o tumor sólido mais frequente nos homens. A gente espera que esse ano, no Brasil, mais de 71 mil novos casos de câncer de próstata. É uma doença muito frequente. E a gente precisa rastrear essas pessoas. Por que a gente consegue prevenir o câncer? Não, a gente não consegue prevenir. O que a gente consegue fazer? Fazer o diagnóstico precoce, porque, olha só, é uma doença muito prevalente e mata muito. Mas se ela for descoberta na fase inicial, é um dos cânceres mais curáveis que existe. A gente está falando de acima de 90% de chance de cura quando a gente descobre a doença na fase inicial. Então, a gente precisa rastrear para poder descobrir quem vai ter essa doença, descobrir no começo e tratar esse homem. Doutor Bernardo explica que os tumores que afetam a próstata geralmente crescem lentamente, podendo demorar anos para se desenvolver. Por isso, os exames preventivos são fundamentais. A partir de 50 anos, todo homem precisa ir no urologista, pelo menos uma vez por ano, fazer exame de toque, fazer exame do PSA, que é o exame que a gente coleta no sangue. Se o urologista entender que precisa de mais exames, fazer alguns outros exames, isso para todo mundo. E existem grupos de pessoas que têm fatores de risco maiores para que eles tenham câncer e que tenham esse câncer em uma fase mais jovem. Quem são essas pessoas? Os pacientes de raça negra. No nosso país é muito difícil falar isso, porque nós todos temos uma miscigenação muito grande, mas os estudos que nos países onde a gente tem essa separação maior falam que os pacientes de raça negra, eles têm mais câncer de próstata e eles vêm de forma mais agressiva. O paciente com obesidade recentemente foi colocado como um grupo de risco também e principalmente quem teve história familiar de câncer de próstata. Quem o pai teve câncer de próstata, o tio teve câncer de próstata, o irmão teve câncer de próstata. Essa pessoa, se tiver um parente de primeiro grau com câncer de próstata, tem 2,3 vezes mais chance que os outros homens da população de apresentar câncer de próstata. Então, esses grupos que eu falei, tem que começar a fazer o seu rastreamento mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. O Roberto, que mostramos no início dessa reportagem, faz parte desse grupo de risco. Ele não ia regularmente ao médico, mas isso mudou quando o seu pai foi diagnosticado com câncer de próstata. O papai teve um caso e precisou fazer a cirurgia, porque já estava contaminado. Tinha um câncer e a partir disso fiquei sabendo que era hereditário. Então, comecei a fazer com mais frequências, PSA. Depois entrei com o exame de toque, as ultrassonografias, eu não sei se esse é o nome, mas você faz uma máquina onde você tira, descobre o tamanho, o peso, tudo. E, recentemente, passei por uma biópsia, que é uma das formas de você detectar se tem alguma coisa mais grave ou não, já para eliminar, né? Que tudo que está... Se tivesse ali alguma célula cancerígena, né? Para você prevenir, tirar, para inclusive não contaminar outros organismos. Então, passei a fazer mais isso. Meus dois irmãos mais velhos, eu sou o terceiro, de seis filhos sou o terceiro, meus dois irmãos mais velhos também fizeram. Sim, passaram pelo procedimento até chegar o momento em que precisaram fazer a retirada. É através desses exames, desse cuidado, né? Desse aprofundamento. Começa com o PSA, depois um toque, aprofunda mais, chegar a uma biópsia. Aí viu que é melhor tirar. Eu não sei te dizer a porcentagem de contaminação que precisa ter para tirar. Mas chegou junto com um profissional da área, vamos tirar. É melhor. Os padrões culturais são fatores que fortalecem o machismo e isso pode ocasionar as chamadas doenças psicossomáticas. Eu digo que tem alguns verbos que é permitido aos homens. Raiva, briga, rir, são verbos que são permitidos ao masculino, né? Outros não são. Chorar, ser sensível, estar sensibilizado, isso não é permitido aos homens. Então, esses sentimentos que não são sentidos, eles têm que sair de alguma forma. Eles têm essa questão que você sente psiquicamente, eles têm que sair. E eles, se isso não for expressado, não for tratado, ele vai sair por onde? Pelas doenças psicossomáticas, as doenças do corpo. Muitas doenças que muitas vezes chegam no consultório, né? O paciente chega aqui reclamando de uma enxaqueca muito grande, muitas vezes dor nas pernas, ou seja, são diversas queixas corporais que quando a gente começa a fazer o tratamento, a gente começa a lidar com aquilo, a gente percebe que tudo tem a ver com o quê? Com esses sentimentos não sentidos. Então, cuidar dos sentimentos é algo extremamente importante. Se perceber, né? Passar a olhar e ter uma percepção. Além dos vários entraves culturais, nós homens precisamos lidar com os tabus que são relacionados à masculinidade. E, nesquisito, mitos e preconceitos também precisam ser superados. Depois, nessa fase adulta, fica muito claro, né? No meio, que as pessoas, que os homens colocam que o cuidado com a saúde é coisa de mulher. E esse estigma, essa situação faz com que os homens, para manter esse estigma que foi criado da masculinidade, ele não procure. Ele entenda que é coisa de mulher e, por isso, não procure. Isso é um dos fatores que dificulta muito a procura dos homens por um cuidado maior com a saúde. A grande vantagem é que isso está mudando. Se a gente pensar nos nossos pais, pensar nos nossos avós, isso era muito mais difícil. Hoje, isso está mudando. E, quando isso acontece, você descobre, principalmente na questão, agora nós estamos em novembro azul, na questão do câncer de próstata, demorar para buscar uma ajuda ou até mesmo fazer exames preventivos pode ocasionar uma situação de você descobrir uma doença muito tardia. Então, ainda hoje, essa questão da masculinidade, essa questão de enxergar o homem como aquele que não pode, que é fraqueza procurar os cuidados, faz com que essa procura seja mais tarde. E aí, os resultados podem ser desastrosos. Como a gente falou anteriormente, a mulher se cuida desde nova. O homem tem um tabu muito grande no médico porque a gente tem aquela sensação de ser forte, de ter músculo, de estrutura. Mas não preciso disso, não. Eu curo sozinho. Culturalmente, é assim. Só que, às vezes, na hora que você vai no médico, quantas pessoas que estão me ouvindo que descobriram que têm diabetes depois que foi no médico? que têm colesterol depois que foi no médico. Não sabia. Por quê? Porque a gente chama de doença silenciosa. E quantas pessoas já infartaram com esse tabu? Quantas pessoas já teve câncer de próstata por causa desse tabu? Por isso que tudo que é feito antes, com precaução, hoje, se a pessoa tem vergonha de determinadas coisas, faz exames. Os exames determinam muita coisa pra gente. Não dispensa os exames médicos, manuais, o médico tocar na pessoa. Não, não é isso dispensar. Mas os exames chamam de exames complementares que vêm alinhar pra gente um diagnóstico da saúde. E saúde é muito importante. A gente consegue trabalhar, fazer atividade física, consegue ter uma qualidade de vida melhor. No aspecto das emoções, também existem tabus que precisam ser superados. Quando a gente está se relacionando com a saúde mental, por incrível que pareça, as pessoas têm vergonha. As pessoas que têm... Elas têm dificuldades, muitas vezes, de chegar e falar olha, eu estou ansioso. E não só isso. Tem questões muito importantes, como a questão de luto. Então, o que os homens podem fazer? Considerar isso. Como coisa natural, normal. Procurar um médico para tratar das suas questões físicas. Puxa, se eu quebrei um braço, eu vou lá e procuro o meu ortopedista de forma muito tranquila. Ora, na hora que eu estiver com uma ansiedade exagerada, com uma angústia grande, não conseguindo dormir, eu também, para cuidar do meu cérebro, está pedindo cuidado. E esse cuidado é dado por quem? Pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Ou seja, é um segmento natural. Então, naturalizar isso, e eu acho que as campanhas é um instrumento importante para levar essa naturalização, é um dos caminhos que eu enxergo que vão fazer com que esse processo dessa masculinidade seja cada vez mais natural. E os populares? O que dizem sobre o exame de próstata? A gente está agora na campanha Novembro Azul. O senhor costuma fazer os devidos exames de próstata para prevenir? Normal. Isso aí é regra, né? Tem que fazer, né? Todos nós temos que fazer. Prevenção é tudo hoje, cara. Eu acho que, para ser humano, para a gente ter uma qualidade de vida boa, a gente tem que trabalhar a prevenção. O senhor tem o costume de fazer os exames periódicos, inclusive da próstata? Faço. Agora tem um ano e pouquinho que eu fiz. Agora tem que fazer de novo. São preconceitos e tabus que, se vencidos, significam saúde. E o segmento da vida. Mas se esses padrões predominarem, aí o homem pode pagar muito caro. Por isso é importante rever essas questões. O nosso desafio, enquanto sistema de saúde, é descobrir da população quem vai ter essa doença e quem for ter, ou quem tiver a doença, descobrir na fase inicial. O que a gente chama de fase inicial? Quando o tumor está confinado ainda à próstata. Quando a gente faz a biófita, descobre que é um tumor maligno, mas que quando ele ainda não lançou, células para os outros órgãos. Geralmente, o câncer de próstata lança células para os linfonodos, lança para os ossos. Às vezes, o paciente descobre. Antigamente, descobria-se o câncer de próstata por conta de fraturas causadas pelas metástases dos ossos. Então, o desafio nosso é descobrir em uma fase inicial e indicar o tratamento que tem o objetivo curativo para esse paciente, que é basicamente a cirurgia, que é a melhor técnica se a gente puder usar. E quando o paciente tem algumas limitações de saúde que ele não possa ser submetido à cirurgia, a gente encaminha ele para a radioterapia. Entendeu? Então, e aí, e o que eu estou falando é que quando a gente consegue descobrir nessa forma, aí a gente consegue 90% de cura só com um tratamento. Ao passo que a gente não conseguiu descobrir, o paciente não tinha acesso ao sistema de saúde, eu não queria ir, a gente descobriu, a doença já se alastrou para o organismo do paciente. Aí a gente não fala de cura, a gente fala de controle. Com a doença em comum com seus familiares, Roberto aprendeu na prática a importância dos exames regulares, inclusive o exame de próstata, e faz parte do time dos homens que não tem preconceitos. Valor moral que possa ter sobre isso, gente, é uma questão de saúde, é uma questão de saúde. Você é um... Hoje, eu posso falar assim, tem câncer, quem quer? Vamos falar assim, ou se contamina ou chega a morrer, quem quer? Porque tem vários exames modernos para você fazer, você cortar o mal pela raiz, ou procurar ter... Enfim, não deixar contaminar o resto do organismo, muito fácil. Uma notícia positiva é que atualmente existem técnicas cirúrgicas que utilizam a inteligência artificial. O Dr. Bernardo é uma referência nesse assunto, inclusive no caso da retirada de tumores na próstata. Música Homens fortes, imponentes, perspicazes, com capacidade para fazer grandes feitos. Na verdade, desde os mais famosos até os populares, todos precisam cuidar de um dos bens mais preciosos que herdamos de Deus, que é a saúde. A gente percebe que os homens, a minoria que tem menos tabu que procurar o médico, eles vivem mais. Porque eles percebem uma coisinha, deixa eu ir no médico, ouça a sua esposa. É muito importante. Se o toque é necessário, para que ter vergonha? Para que constranger? É um profissional. Da mesma maneira que você abre a boca para um dentista, você abre o olho para o oftalmologista. Qual o problema? Não é? E se tiver muita vergonha, vai com vergonha assim mesmo. Sei lá. Música Quero agradecer aos participantes da matéria. A matéria é muito esclarecedora, muito proveitosa. Ficou muito bom. Muito obrigada. Tchau.